Eu disse que tenho poucas dúvidas. Aqui a pressão está deste lado, do lado da seleção principal. Tenho poucas dúvidas. Para não dizer nenhumas. Mas é algo também que já me vem acompanhando ao longo da carreira. Me vem acompanhando desde desde agosto de 2018. Era a pressão pela Taça da Ásia. Era a pressão nos jogos amigáveis. Independente do necessário. Foi pressão na Taça do Oeste da Ásia. Será a pressão agora? Eu creio que isso é viver com ela. Não há muita volta a dar. Não há volta a dar. Aquilo que eu quero e aquilo que lhes vou tentar dizer e aquilo que lhes vamos tentar fazer é que eles não se sintam essa pressão. Que tentem desfrutar ao máximo de uma semana de trabalho quando há 10 meses quando há 10 meses não nos encontramos. Que aqueles que vêm e já conhecem a nossa forma de trabalhar possam ajudar aqueles que vêm pela primeira vez e nós termos também um cuidado especial com esses que vêm a primeira vez. Mas não mais do que isso. Depois o jogo será uma consequência daquilo que nós fizermos durante a semana. Normalmente é assim. Normalmente aquilo que ou pelo menos aquilo que se pretende é nós fazermos no jogo aquilo que desenvolvemos durante a semana. Nem sempre os resultados aparecem em função daquilo que nós fazemos durante a semana. Mas esse deve ser o nosso objetivo. Saber aquilo que vamos fazer desde hoje até até à próxima segunda-feira sabendo que temos dois jogos dois jogos pelo meio dessa semana em que em que sim em que não me parece que haja muitas dúvidas se forem perguntar à grande maioria dos cidadãos coreanos qual será a seleção que estará mais pressionada todos dirão a seleção para aqui e vai. Não há muitas dúvidas. A nossa satisfação pelas boas prestações dos jogadores é sempre é sempre é sempre grande. Ficamos sempre fatisfeitos quando os jogadores que nós temos na nossa lista independentemente de quem sejam independentemente de onde joguem tenham boas prestações creio que isso é importante para nós para podermos ter depois da nossa a nossa escolha. Também não creio agora neste neste contexto e tendo em conta aquilo que vamos ter durante esta esta semana e o foco que devemos ter no nosso trabalho seja um momento oportuno para estar a falar de outros jogadores que neste caso concreto são. que está e e e e e Legenda por Sônia Ruberti